O ator Niso Neto revelou que Glória Pires foi a sua primeira namorada, mas ressaltou que os dois nunca tiveram relações e sequer beijaram na boca. A gente era criança e eu nunca beijei a Glória Pires na boca, pegava na mãozinha e tal. Declarou o ator e humorista em entrevista ao programa de todos os programas da Record. Niso Neto é casado com Tatiana Presser e é discreta em sua vida íntima. Já Glória Pires é casado com o cantor Orlando Moraes há mais de 35 anos.